Muitos dizem que o fim do Bitcoin e das criptomoedas será visto a partir do momento em que os computadores quânticos forem criados e postos em prática. Daí você fala assim, ah, mas hoje já existem computadores quânticos, mas efetivamente não, tá? Eles têm algumas funcionalidades e algumas partes que o integram, que pode ser considerado como uma parte de um computador quântico, mas o computador quântico efetivamente pronto, como ele é idealizado, ele ainda não existe. E o que é dito é que o computador quântico vai ter uma potência, uma capacidade tão avassaladora que quebraria em poucos segundos Bitcoin, as criptomoedas e o universo cripto como um todo. Só que o que não é levado em consideração e o que as pessoas esquecem de falar quando citam esse tipo de coisa, é que a partir do momento que houverem computadores quânticos, proporcionalmente, assim como as criptomoedas poderiam ser quebradas, o sistema financeiro atual também poderia sofrer uma dura quebra. Então veríamos bancos sendo invadidos, reservas monetárias de países inteiros sendo esvaziadas em segundos. Então efetivamente a computação quântica não é um perigo assim, ah, para as criptomoedas, é um perigo para todo o sistema financeiro, para a nossa sociedade. E acredita-se que ainda não existem computadores quânticos. Só que, eu te pergunto, se o governo dos Estados Unidos faz tanta coisa em segredo, como por exemplo, já foi comprovado que eles espionam aqui os presidentes brasileiros, né, na época da Dilma que foi descoberto isso e tal, A internet do mundo todo não é conectada via satélite e tudo mais, tá? A internet é feita via cabos, tá? A dos celulares sim, é por antenas, mas aí já é um outro negócio. Mas quando você acessa o computador e você conecta um país com o outro, ou, aliás, um continente com o outro, existem cabos que passam por baixo do oceano e transmitem toda essa informação. Só que assim, eu confesso para vocês que é estranho, tá? É realmente muito estranho existir um tipo de construção humana assim tão grande, né? Olha aqui, por exemplo, eu vou carregar aqui para vocês o Google Earth, tá? Então você olha aqui, os Estados Unidos e o continente europeu, existe um cabo passando por aqui, ó. Você consegue imaginar um cabo desse tamanho? Imagina a espessura que ele vai ter que ter para atravessar todo esse espaço que existe aqui, né? Então realmente é um negócio meio impressionante, né? É um negócio assim que, infelizmente, você não consegue nem comprovar a veracidade. Você tem que acreditar naqueles que teriam, em tese, ferramentas para comprovar isso. Desde o escândalo de Snowden, né? Eles falaram, os Estados Unidos implementou um prisma. Então todo tipo de informação que passa pelo governo norte-americano, ele passa, eles copiam para eles. Então, assim, que utilidade tem os Estados Unidos para saber da minha vida, né? Saber da sua vida, especificamente. Qual é a utilidade disso? E eu digo a vocês, eu não tenho valor ao grande sistema. Você não tem esse valor. A maior parte das pessoas não tem valor nenhum para o sistema. O que é algo positivo ao sistema, o que ele realmente quer através de você, é o controle como um todo. Então isso sim, você pode considerar que é muito importante para o sistema, o controle como um todo. Para os Estados Unidos também. E eu digo a vocês, os Estados Unidos foram lá e falaram assim, olha pessoal, eu tenho aqui um prisma que serve para copiar e ver todas as informações de todo mundo, no mundo todo. Tudo que passar por aqui, a gente vai ter acesso. É, obviamente que não. Então, eles tendo um computador quântico, muito provavelmente, eles teriam o poder de quebrar o mundo, se eles quisessem. Mas, a partir do momento que eles usassem, países que talvez tenham tecnologias similares ou até melhores, poderiam também acrescer um grau a mais nesse conflito. Então, você percebe que essa história de computador quântico, não é algo assim que, simplesmente, nossa, teremos uma capacidade de processar uma quantidade muito grande de dados. Cara, isso que está para acontecer, a computação quântica, é algo que tem a capacidade de destruir a sociedade ao qual nós vivemos. Eu vi recentemente, eu acho que foi, quem mostrou foi o Jason, do canal Casando o Verbo, e ele agora parece que está com outro canal, enfim. É que eu não assisto o canal dele no YouTube. Eu assisto, isso daqui dele, deixa eu mostrar para vocês, é isso daqui que eu assisto, que é o canal fechado dele. Embora ele faça as postagens no YouTube, são vídeos não listados, dá até para compartilhar, salvar, baixar, enfim. Mas, efetivamente, ele mostrou, eu tenho quase certeza que foi ele que mostrou uma palestra que falava de um cara comentando acerca de computação quântica. E será que foi ele? Agora eu estou em dúvida se foi o Jason ou se não foi. Enfim, mas de qualquer maneira, eu já assisti mais de 200 aulas dele aqui do material fechado que ele tem, é realmente fantástico. Bom, e o que acontece é que um cara dando uma palestra, ele foi explicar a computação quântica, isso era um cientista respeitado. Ele falou, meu, teríamos acesso a uma nova realidade. A computação quântica é um portal para um conjunto de possibilidades de uma nova realidade. Não é só um computador muito forte, é algo muito maior que isso. Tanto é que existem especulações em torno do CERN, afirmando que aquilo lá talvez não seja o que eles afirmam. Então, isso talvez seria uma espécie de computador quântico que visa abrir o portal desse mundo para outro. Eu sei que parece muita loucura, mas até então eu não disse que a coisa ia parecer sensata. E é claro que eu estou falando isso aqui para vocês a grosso modo. É depois de um grande conjunto de estudos que foi realizado, muita coisa que eu estudei na minha vida. E eu estou fazendo pesquisa a respeito desse assunto desde 2017. Que foi de onde eu originei a hipótese que eu já apresentei aqui no canal algumas vezes. chamada os quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico. Então assim, no contexto geral, tudo que a gente pode observar é existe ou uma grande elite, ou pelo menos três grandes elites nesse mundo que visam o controle populacional. Cada uma tem as suas ferramentas, cada uma tem o seu método que quer aplicar. Em alguns momentos, alguns desses grupos podem ter objetivos similares por um período de tempo então eles vão agir em conjunto, em outro momento não, então eles vão agir de maneira separada. Você vê que, além disso tudo, embora hajam vários grupos, pode ser que sejam realmente grupos individuais ou pode ser que ainda no fim das contas exista um topo da pirâmide desconhecido que manda até nesses grupos especificamente. E isso não é o tipo de informação, infelizmente, que você vai fazer uma pesquisa no Google e achar. Não é assim que a coisa funciona. Ah, vou logar aqui na Deep Web e buscar informações, né? Não é assim que a coisa funciona, tá? Daí você fala assim, ah Marcos, mas como que você vai provar isso tudo, né? Eu não vou acreditar em você porque você não dá pra provar, tá? Então você acredita quando a NASA falou que foi pra Lua, mas no que eu tô falando você não acredita. Então faz o teste, vai lá, prova então como foi pra Lua, vai até lá. Ah, mas existem... Cara, enfim. Tem tanta coisa que acontece nesse mundo que é uma mentira e assim... A formação do nosso mundo, a formação da nossa sociedade, as influências e os movimentos espontâneos que não são espontâneos. Então a gente vive num mundo de ilusões, um castelo de cartas, um conjunto de hologramas, tá? Esse mundo que efetivamente ele existe, nós temos a vida real, as pessoas são reais, só que os seus anseios são totalmente distorcidos através de uma programação que é feita por essa grande elite. Não é à toa que a programação de televisão se chama programação. Isso pode funcionar pra eles, mas pode funcionar pra gente também. Nós somos programados, nós estamos aprendendo os ideais que eles querem passar, que eles querem mostrar. E as únicas alternativas que a gente tem pra tentar fugir um pouco disso e não totalmente, é justamente fazer pesquisas de maneira individual, se abster desse tipo de entretenimento, desse tipo de ação, se abster de acreditar na classe jornalística, tá? Você pode até ver o que eles estão falando, mas não acredite, não tome por verdade absoluta. Tá certo? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.